Chica-pala La noche fue testigo de la intimidad Un día que tu amor no lo tendría más Desde que tú no estás todo fue soledad Dime tú dónde vas Busqué junto a mi almohada y tú no estás aquí Te fuiste sin pensar que yo te daba amor Me duele tanto hoy que ya no estés aquí Me muero de dolor ¿Quién te da? ¿Quién te da? ¿Quién te da lo que te daba yo? ¿Quién te da? ¿Quién te da? ¿Quién te da lo que mi amor te dio? ¿Quién te da? ¿Quién te da? ¿Quién te da mi felicidad? Como no dava eu Quem te dá, quem te dá Quem te dá o que te dava eu Quem te dá, quem te dá Quem te dá o que meu amor te deu Quem te dá, quem te dá Quem te dá a minha felicidade Como no dava eu E só vivo de tu recuerdo Busco junto a minha almohada e tu não estás aqui Te fuiste sem pensar que eu te dava amor Me duele tanto e que já não estés aqui Me muero de dolor Quem te dá, quem te dá, quem te dá o que te dava eu Quem te dá, quem te dá, quem te dá o que mi amor te deu Quem te dá, quem te dá, quem te dá a minha felicidade Como não dava eu Quem te dá, quem te dá, quem te dá o que te dava eu Quem te dá, quem te dá, quem te dá o que mi amor te deu Quem te dá, quem te dá, quem te dá a minha felicidade Como o dava eu Quem te dá, quem te dá